E galera, beleza aqui, quem fala é o Rodrigo, e bem-vindos a mais um vídeo galera, e estamos aqui para um vídeo novo aqui no canal, e esse vídeo vai ser um pouquinho rápido galera, porque eu quero agradecer pra vocês, aos 50 subs né cara, mano, eu to bem, bastante feliz, 50 subs, e que a meta agora é 100 subs né, então bora tentar chegar nela, e muito obrigado galera, a quem se inscreveu aí no meu canal, esses 50 subs, vou aumentar bastante, a evoluir o canal, e isso é um aviso rápido mesmo, só pra... Sei lá, pra avisar vocês né, e que futuramente eu vou tentar, editar vídeos, aprender a editar vídeos, é, aprender a editar vídeos, botar, me dedicar mais ao canal, e também nos estudos, porque, eu to um pouquinho mais nos estudos, então, é, sei lá cara, eu tenho que me dedicar mais aos estudos, pra poder conseguir, melhorar, melhores notas, e menores itens né, tipo, meu pai, minha mãe, poder, deixarem, comprarem, um mouse novo pra mim, ou até uma equipe original, então é isso galera, esse vídeo é rápido mesmo, só pra, dar esse avizinho, e é isso, é, Tem mais nada a dizer pra vocês Então é isso galera, muito obrigado Valeu até o próximo vídeo, fui Falou